Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de collab com a Tati, lá do canal Ei Tati. O link do canal dela tá aqui embaixo nos comentários pra vocês fixados e também o primeiro link aqui na descrição do vídeo pra vocês, combinado? E no vídeo de hoje a gente tá em quê, gente? Outubro. Outubro é o quê? Halloween. Então a gente vai fazer uma maquiagem de Halloween pra vocês. E a minha maquiagem que eu vou fazer pra vocês aqui de inspiração aí é a maquiagem de caveira mexicana, tá? É uma coisa simples que, pra quem não entende muito disso, eu acho que vai saber, vai se dar bem. Enfim, é isso, tá? Não se esqueça de ir lá no canal da Tati, deixar um curtir bastante pra ela lá. Se inscreve no canal dela também se você não faz parte da família dela, tá? Fala que veio por mim aqui. E também, é... Claro, deixa o like aqui no vídeo também se você gosta de tipo de vídeo, tá? Se vocês gostam de vídeo, assim, de maquiagem artística, eu vou trazendo mais pra vocês, combinado? Eu espero que vocês gostem. Então já chega o blá-blá-blá e bora pro vídeo de hoje. A minha sobrancelha já está pronta. Porque eu tava gravando outro vídeo, então aproveitei, tá? Então a minha sobrancelha já está pronta. A minha pele já está com base, só, por enquanto. E eu vou fazer os olhos com vocês e finalizar um pouco aqui a minha pele, tá? Coisa rápida, simples, porque a maquiagem vai ser simples, sabe? Eu não quero uma maquiagem muito elaboradona, assim. Quero uma coisa assim, ah, vou sair no Halloween e tal, com alguma maquiagem mais básica mesmo. Então, é isso. Bom, gente, resolvi fazer esse vídeo narrando pra vocês, porque vocês sabem, né? Eu falo demais, então o vídeo ia ficar muito longo. Mas a minha pele não tem muito mistério não, sabe? Eu fiz uma pele básica mesmo, normal, do jeito que eu sou acostumada, que eu sempre mostro aqui no canal pra vocês, tá? Então tô passando aí corretivo na olheira, eu tô espalhando bastante. Logo depois eu já vou aplicar o meu pó, um pó translúcido, pó soltinho mesmo, pra selar todo esse corretivo aí, e base e tudo mais. Depois eu vou vir pros olhos, né? Tô usando essa paletinha aí da Belle Angel, que é uma paletinha, assim, com tonzinhos mais marronzinhos, e tem uma brilhosinha ali. E os olhos também eu tô fazendo, gente, uma pegada também básica, rápida, qualquer iniciante aí vai conseguir fazer, tá? Que é um esfumadinho de marrom mesmo, e na pálpebra eu tô usando uma cintilantezinha, pra dar um brilhozinho, pra dar um charmezinho maior. Bom, já fiz o outro olho também. Agora eu vou vir pra parte aí de espalhar esse todo o meu pó no rosto, pra selar, né, o corretivo com a base. E também já vou finalizando o olho aí, ó. Eu vou passando máscara de cílios, coisa básica, se você já tem o costume de usar cílios postiço, pode investir também. Eu no dia tava com muita preguiça, então não coloquei. Passei blush, blush você sabe que eu gosto, assim, mais rosadinho e mais fortezinho mesmo. Iluminador, porque a caveira também ilumina, né, tem que ter um iluminadorzinho ali. Mas eu, você sabe que eu amo, então apliquei bastante iluminador. E agora a gente vai pra parte artística ali da nossa make, gente. Como eu sou, né, meio errada, assim, pra não sair errado, eu acabei usando um lápis preto mesmo, aquele que a gente usa nos olhos mesmo. Fui fazendo, tipo, a base, sabe, com esse lápis. Porque se eu fosse direto com o delineador, talvez sairia bem ruim, bem errado. E pra arrancar, gente, coisa preta, assim, já com a pele preparada, não dá muito certo. Então ali, essa parte ali, você usa a sua criatividade. Tô fazendo uma caveira mais simplesinha, mais básica, porque pra quem é iniciante, pra quem não tem muita coordenação motora e não gosta muito de investir muito em maquiagem artística, ou até não leva jeito, vai se sair super bem nessa maquiagem. Detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, é... Na boca, eu tô sem maquiagem nenhuma, tá? Tô sem batom nenhum, porque a boca eu quero mais, assim, dramática mesmo, da caveira. Mas ali você vai usando a sua criatividade, vai dando umas pesquisadas pra você se inspirar nas caveiras mexicanas. Depois que eu fiz toda a marcação com o lápis preto, eu já vim usando já um lápis, um delineador em gel, ou se o líquido também dá super certo também, tá? Então eu vou preenchendo aí, e passando por cima desse meu lápis preto aí, com maior delicadeza, e usei um pincelzinho no começo mais fininho, depois fui usando mais chanfradinho. Na boca também, ó, já fui aplicando também um pouco desse delineador em gel, assim, pra dar um... uma profundidade, sei lá, pra ficar mais escura ali. E como esse meu delineador em gel, ele tava meio bugado, ele acha que ele tava um pouco estragado, que ele tava meio fraquinho, sabe? Eu acabei aplicando uma sombra preta opaca por cima desses meu delineador aí, pra ficar mais, é, fortinho esse meu preto, ó. Fui dando batidinhas, então eu acho que ficou um pouquinho mais escuro, mas mesmo assim não ficou tão pretinho, não. Bom, gente, esse daí foi o resultado final da maquiagem. No cabelo eu coloquei essa florzinha que eu já tinha aqui em casa, e ficou muito fofinho, né? Fiz ela nessa pegada toda rosinha. Eu amei, vocês gostaram? Conte aqui abaixo nos comentários. E o vídeo foi esse, gente. Não se esqueça de ir lá no canal da Tati, conferir a maquiagem dela também, deixar o like dela, se inscrever no canal dela pra fazer parte da família. A Tati vai ficando por aqui. Beijos, tchau!